A cidade de ônibus foi formada, Gernan. A gente consegue nem ver o final. São tantos coletivos parados aqui, que eu acho que a gente chega lá no viaduto. As duas faixas, sentido centro do Recife, por enquanto, estão liberadas, mas o trânsito está completamente travado. Eu estou vendo aos poucos que parece que está saindo um coletivo ali, lotado. Muita gente revoltada aqui, porque tiveram que descer dos ônibus e esperar. Porque o senhor desceu do ônibus, meu amigo, e não tem como ir caminhando, não é isso? Boa tarde. O senhor estava no ônibus, desceu e não tem como ir caminhando. Tem, tem como ir, agora só que é difícil, né? Situação complicada, o sol está muito quente e o senhor resolveu esperar terminar o protesto. É isso, né? O protesto é bom, porque dá para o motorboi ganhar dinheiro, com o protesto. O senhor já pegou algum passageiro? Já peguei, já agora, para o Detran. Está ajudando os trabalhadores, já que o governador não faz nada. A revolta de um rapaz que trabalha como um moto, motoqueiro, né? De Uber. Ô, minha amiga, faz tempo que a senhora desceu, está esperando aqui. Ah, não quer conversar? Tudo bem, o sol está enorme e não dá para ir caminhando, né? Ô, minha amiga, tudo bom? A gente está ao vivo no Balanço Geral, faz tempo que a senhora está aqui esperando? Eu ouço faz muito tempo e eu ainda vou para o Imbura. Vou ter que pegar um ônibus aqui para descer em Jona Bezerra, para pegar um para ir para o Imbura. Eu não esperava esse transtorno todo, ele só prejudica a gente, né? E a senhora não tem nem como ir andando, né? Até a Praça do Débio, a distância é enorme. Muito longe, não tenho condições não. Não aguento não. Parece que liberaram um ônibus ali, serve para a senhora? Já ajuda, né? Vai mais para frente, aquele ônibus vai completamente lotado, porque tem muita gente nas paradas, Jernan, que tiveram que descer do BRT, do coletivo, porque todos os ônibus ficaram encostados aqui na faixa dos coletivos. Ou seja, um transtorno enorme. A gente consegue observar aqui o trânsito para veículos também está complicado. Minha amiga, a senhora teve muita dificuldade? Não quer conversar não, né? Tudo bem. Na calçada, muita gente caminhando. Esse ônibus aqui parou, mas a gente não sabe se é para sair ou não, ou se é para interditar a via. Pelo que eu estou vendo, é para interditar, é? Esse ônibus vai sair ou vai ficar aí? Esse protesto está em todos os ônibus, tanto os BRTs, quanto os ônibus municipais que rodam aqui na Avenida Caxangá. Estamos colocando todos os ônibus aqui na fila de BRT para que não atrapalhe o trânsito. Aí a gente tem um certo trabalho com alguns companheiros para que puxem ele de volta devido ao trânsito. Mas aqui nós não estamos autorizando a passagem de nenhum veículo urbano aqui na Caxangá. Quando a gente chegou, as duas faixas estavam liberadas. Agora esse ônibus parou aqui, ou seja, vai ficar apenas uma faixa aí? Não, nós vamos procurar relocar ele e colocar ele na faixa de BRT para manter o trânsito fluindo aqui na Avenida Caxangá.